A filha levou para a mãe, recolhida no presídio de Mineiros, uma escova de lavar roupas. Estava recheada de porções de maconha e cocaína. Colchão cheio de drogas. No meio de sabonetes, algumas porções. O creme dental ganhou sabor de maconha. Nem os ovos escaparam. No lugar das gemas, entorpecentes. Não é de hoje que familiares de presos estão cada vez mais criativos. No dia da entrega de alimentos, tentam repassar juntos os produtos ilícitos. Dão de cara com a fiscalização. Olhares atentos de servidores e ajuda de um scanner, que sempre acende a luz vermelha e mostra no monitor quando existe algo de errado. Sempre que chega o material, a gente tem que analisar, tem que abrir todos os pacotes, não deixando entrar nada ilícito para dentro do presídio. Só no último mês, foram 20 apreensões em presídios do sudoeste de Goiás. Além do cuidado com os produtos que chegam nas penitenciárias, a região conta com o apoio do JIT, o grupo de intervenção tática que atua nas revistas internas. As revistas periódicas, elas geralmente são feitas aí minuciosamente e a gente logra êxito em todas as revistas. O grupo também ajuda na fiscalização nas proximidades das unidades. Em rondas, muitas pessoas são flagradas arremessando pelo muro, o que é proibido aqui. Para o diretor, que comanda 13 penitenciárias da região, as artimanhas dos parentes de presos aumentaram significativamente nos últimos cinco meses. Ele acredita que o dado possa estar ligado com as visitas aos detentos, suspensas por causa da pandemia. A polícia penal vem acompanhando a criatividade, então ela não está deixando que eles obtenham êxito. Então, a gente utiliza aí escâneres corporais, é feita também uma revista municiosa nos perímetros externos das unidades e também nas partes dos perímetros internos. A gente tem notado aí que o número de apreensões cresceu muito e isso mostra o comprometimento da polícia penal, né?